Agora nós vamos falar sobre objetos, ou seja, tipo objeto. Então eu vou criar aqui um novo arquivo para mostrar justamente esse tipo. Então eu posso criar uma variável, tomada por exemplo, employer. E eu vou falar que o tipo dela é um tipo object, ou seja, um tipo objeto. Então a partir de agora ele só aceita esse tipo. E o que é um objeto aqui no TypeScript? O JavaScript de forma geral. Então é aqui a nossa variável employ. E aqui eu passo um objeto. Então veja que ela aceita. Então aqui eu posso passar as propriedades do nosso objeto. Por exemplo, um first name. Ou simplesmente name. Um last name. Eu podia passar aqui por exemplo outra informação. Veja que eu posso passar todos os tipos possíveis. Então eu vou passar aqui um score. Vou ter um número. Com esse score aqui eu vou falar que ele tem um score de 90. Posso passar aqui por exemplo também um isActive. Nesse isActive eu passo por exemplo um valor de falso. Então veja que eu posso trabalhar com todos os tipos aqui. Então tudo aquilo que a gente já viu eu posso combinar aqui agora. Nesse nosso objeto. Com isso tudo isso que é válido. Então eu passo aqui um console.log. Imprimo nossa variável. E veja que está aqui o resultado final. Nosso objeto. Exatamente como eu preciso. Se eu quisesse por exemplo pegar apenas o name. Pegar o objeto. O objeto ponto first name. Mas por que que ele não me permitiu pegar o first name dessa forma. Sendo que eu tenho sim neste objeto aqui. Essa propriedade first name. Porque eu não disse exatamente qual que é a estrutura desse objeto. Como que a gente pode fazer para saber exatamente a estrutura do objeto. Eu conseguir trabalhar. Ou seja manipular o objeto dessa forma aqui. Para isso. Eu posso criar essa variável. Então eu vou criar aqui uma variável. Uma segunda variável. Chamada aqui. Employee2. Não vou passar nenhum tipo. Mas eu vou definir a estrutura dele agora. Então eu vou falar que a estrutura dele é essa aqui. Onde nós teremos por exemplo um first name. Aí eu posso definir não só a estrutura do nosso objeto. Mas também o tipo. Isso que é muito bom. Isso que ajuda demais. É um dos grandes diferenciais do TypeScript para outras linguagens. Então por exemplo. Eu vou falar que o tipo é do tipo string. Opa. Aí eu posso falar também aqui. Por exemplo o last name também é do tipo string. Eu posso pegar o score. E falar que ele é do tipo number. Eu posso pegar aqui o nosso executivo. E vou falar que ele é do tipo por exemplo. Boolean. Então veja que eu defini quais são as propriedades que esse objeto precisa ter. E principalmente. Aqui é ponto e vírgula. Eu defini o tipo. E eu defini o tipo. Ainda também. Porque eu coloquei aqui dois pontos. No caso eu estou inferindo o tipo. Agora sim. Beleza? Então aqui eu defini exatamente qual a estrutura do objeto que esse cara aqui vai receber. E principalmente qual que é o tipo de cada um. Agora eu venho aqui e tenho que criar esse cara exatamente nessa mesma estrutura que ele tem aqui. Então tem que criar essa mesma estrutura. E com receber os mesmos valores. Então vou falar aqui para o first name. Vai receber aqui Carlos. Para o last name vai receber Ferreira. Para o score eu só posso passar números. Então vou passar aqui um score. 9 mil por exemplo. 900. E no easy active. Faltou dois pontos aqui. Precisa dar erro ali. E no easy active. Agora aqui como é um objeto. É vírgula. E no easy active eu posso passar apenas um valor. True ou false. True ou false. Se eu passo por exemplo um valor inteiro. Ele não vai aceitar. Porque ele tem que entender exatamente aquela estrutura que eu passei. Isso daqui é muito bom. Vai por mim que isso aqui faz uma diferença gigantesca. Imagina quando você tem por exemplo um método. E você precisa de um retorno que tem que ter as propriedades. Por exemplo first name e last name. Como que você garante isso em outras linguagens? Em outras linguagens. Por exemplo Java ou PHP etc. Você precisa ter uma interface que retorne um tipo. No type script não. Você passa simplesmente um objeto e fala. Olha eu quero retorna. Um objeto. Não importa como é esse objeto. Mas o importante é que tem que ter um first name. Tem que ser do tipo string. Tem que ter um last name. E do tipo string. Veja que isso aqui ajuda demais. Demais mesmo. Aqui eu passo exatamente como ele quer. Beleza? Então veja. A gente já criou a nossa variável. Definindo o tipo dela. Eu poderia simplesmente fazer isso aqui também. Mandando receber um valor default vazio. E agora que eu vou imprimir. Faço um console.log. Aqui no nosso variável. Employee2. E agora sim eu tenho acesso às propriedades. Porque agora as propriedades estão muito bem definidas. Nós temos aqui um first name e etc. Vamos comprar aqui para ver. E agora sim. E está aqui. Então veja que eu gosto de imprimir o Carlos. Que é justamente o first name. Isso daqui é um diferencial gigantesco do TypeScript. Faz muita diferença. Muita diferença mesmo. Quando eu trabalho com TypeScript. E trabalho com outras linguagens. Isso é uma das coisas que eu mais sinto falta. É justamente você poder definir um objeto. A estrutura dele. Os tipos dele. E ajuda demais. Sinceramente. É uma das coisas que eu mais gosto no TypeScript. É isso daqui. É isso daqui. Obrigado.